Nesta quarta, A Usurpadora, uma superprodução internacional da Televisa. Isso não é uma brincadeira. Uma edição especial da nova versão de um clássico que você vai ver em breve no SBT. Quero começar do zero, você e eu, longe de todos. Paola. Eu quero o divórcio. Tudo que eu te peço é um pouco de paciência. Paciência é tudo que eu não tenho. Paulina. Nossa fundação já mantém essa casa para crianças há vários anos e estão expulsando a gente de uma maneira horrível. Quando elas se encontrarem. Já ouviu falar que em alguma parte do mundo tem uma pessoa idêntica a você? Nada será igual. Seja bem-vinda à sua casa, senhora. Você e eu temos uma longa vida pela frente. Tudo isso é uma loucura. Quero ela morta, Manuel. A Usurpadora. Edição especial. Nesta quarta, seis e meia da tarde. Antes do último capítulo de Amores Verdadeiros, aqui no SBT.